Hahahaha, meu furo Bateba Amis, 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 amis A missão é ir pro rodo Amis, amis, amiss, amis A missão é ir pro rodo E come, 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 come Me vara a buceta E come, 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 come Me være a buceta O rodo, a modessa, o rodo, a modessa, a cavara meta É pão, é pão, é pão, não é pão, não é pão na xerepa A cavara meta, é pão na xerepa Pó no bucita, pó no bucita, pó no bucita, tudo lá dentro Pó no bucita, pó no bucita, pó no bucita, tudo lá dentro A jovem aqui do rodo gosta de putaria Tu peça a porra, filha da puta, tu peça a porra, filha da puta Aqui no baile do rodo Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, 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 toma Que tá na xereca, toma, que tá na xereca E aí mano, Rick TDA, pra mim tem umas pique, é danado A miss, a miss, a miss, a miss, a missão é o rodo E comi 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 Fó na buceta, fó na buceta, tudo lá dentro Fó na buceta, fó na buceta, fó na buceta, tudo lá dentro As novinha aqui do rodo, gosta de putaria Tu peça a porra, filha da puta, tu peça a porra, filha da puta Aqui no baile do rodo Se tu quer putaria, a tropa não amarela É só tu abrir as pernas e toma, 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 toma Fica na xereta, toma, fica na xereta Fica na xereta, fica na xereta